Novinha experiente, desse jeito tu me estiga Desce calando no pau, vai, sobe empinando na pica Desce calando no pau, sobe empinando na pica Essa novinha é radical, faz a pé o cabo setado E escala meu pau, faz a pé o cabo setado E escala meu pau Essa novinha é radical, faz a pé o cabo setado E escala meu pau, faz a pé o cabo setado E escala meu pau Já que tá gostoso, então convida as amiguinhas Desce calando no pau, sobe empinando na pica Novinha experiente, desse jeito tu me estiga Desce calando no pau, vai, sobe empinando na pica Desce calando no pau, sobe empinando na pica Essa novinha é radical, faz a pé o cabo setado E escala meu pau, faz a pé o cabo setado E escala meu pau Essa novinha é radical, faz a pé o cabo setado Já que tá gostoso, então convida as amiguinha Tá escalando no palco, só me pinando na bica Vai, vai! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado